E hierarquia? O que é hierarquia? Devemos respeitar uma hierarquia? Como funciona a hierarquia espiritual? Como funciona a hierarquia dentro do terreiro? Me segue. Salve nosso pai Olorum, salve suas criações, meu pai. Salve as sete linhas de Umbanda. Salve! O pai Olorum dividiu aos orixás, a natureza ao criar. A Oxum entregou as cachoeiras, a Xangô, as pedreiras e o mar a Iemanjá. A Oxó se deu a... Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeiro e Banja Seara. Tei do Espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Ludo Rogério e vamos começar mais um Me Fundamenta. E hierarquia? Antes de falar qualquer coisa, me siga no Instagram, me siga no Twitter. Eu entrei lá no Twitter, ainda não sei usar aquilo, mas vou aprender a usar, vou aprender a usar. Mas me siga lá, vamos começar a twittar, twittar. Deixa o seu like, ativa o sininho para você receber todas as notificações do nosso vídeo. E no final do vídeo eu vou colocar aqui para você entender como é que funciona o nosso clube de membros para você se associar e fazer os diversos cursos que eu ministro. E se você quiser também, entre na nossa plataforma, www.psuead.com.br ou www.psuead.com.br que lá nós temos cursos gratuitos também, entre eles, formas de rezar. Tá bom? Vamos lá, gente. E hierarquia? Como funciona isso? A hierarquia é simples. Existe no terreiro uma hierarquia pai-mãe de santo, pai ou mãe de santo, ou pai e mãe de santo, tanto faz, pai e santo, mãe de santo, ou pai e mãe de santo. E existe a hierarquia de todos os filhos de santo. Existe uma hierarquia de médios graduados. A pergunta surgiu como é que funciona a hierarquia na minha casa. Se ela deve ser seguida. Sim, deve ser seguida. Se eu tenho filhos de santo que são afins com os juramentos que são feitos, que são afins com a energia da casa, que são afins com os conceitos que são juramentados, Então, eles são membros da corrente que seguem uma hierarquia. Assim como existe uma hierarquia espiritual. Todos nós sabemos que Oxalá é irmão de Oxum, é irmão de Oxóssia, é irmão de Xangô, é irmão de Ogum, é irmão de Exu. Mas Oxalá é considerado o pai da Umbanda. E se ele é considerado o pai da Umbanda, dentro da hierarquia espiritual, ele é o topo do Congá. Ele é o topo do altar. Então, ele é o pai da Umbanda dentro da hierarquia. Existe dentro da hierarquia também o guia-chefe da sua coroa. O guia-chefe da sua coroa, ele é o hierarca, é o que comanda toda a falange de espíritos que trabalha na sua coroa. Se for um caboclo, o preto velho está abaixo dele. Embora o preto velho trabalhe em conjunto. Se for um preto velho, o caboclo está abaixo dele. E assim por diante. Assim por diante. Hierarquia, para vocês terem uma ideia, basta vocês irem lá no conceito do Exército Aeronáutica Maria e ver. Existe uma hierarquia. E todos eles seguem aquela hierarquia. Assim como na Igreja Católica tem o Papa, Bispo, Papa, Bispo, Arcebispo, Arcebispo e etc. Só que verdade seja dita, vamos ser sinceros aqui agora um com o outro. Na Igreja Católica, essa hierarquia, ela é sim muito bem sucedida. Nas Forças Armadas do Brasil também é sim muito sucedida. Porque ninguém ultrapassa o poder do outro. Nos terreiros de Umbanda, verdade seja dita, tem muito filho de santo que quer ser mais que o pai de santo. Quer ser mais que o pai de santo. Seja por questão de status, seja pela vilmoeda, seja por qualquer sentido for, quer ser mais que o pai de santo. Isso foge da hierarquia. Então se um médium, no meu conceito, quebra a hierarquia, ele não terá uma hierarquia também no seu terreiro. Ele não terá. Porque onde já se viu um médium dentro de uma corrente mediúnica, dentro do terreiro, querer ser mais que o pai de santo. Está errado isso. Dentro do terreiro ele tem que ser submisso às vontades dos guias e às vontades do pai de santo. Eu, Paulo, nunca impus a minha autoridade para um filho de santo, eu sou teu pai e me obedece. Mas eu nunca fiz isso. Nunca fiz. Eu sempre deixei aberto porque eu acredito que eu estou lidando com pessoas adultas. Com pessoas adultas. E cada um entende o seu papel e o seu lugar. Então a hierarquia na nossa doutrina, ela começa assim, com graus. Graus que são colocados nos ombros. Nos ombros das pessoas. E esses graus que são colocados nos ombros, que cabe, aqui um outro vídeo, uma outra aula, se vocês quiserem, assim. Cabe sim respeito, mas dentro do nosso uniforme todo mundo é igual. É igual, é homogêneo. Isso é até uma decisão do hierarca da nossa doutrina, da nossa raiz do caboclo sete estrelas, que seguiu pela caboclo iracema, que segue pela sua flecha certeira. Todo mundo é igual, ninguém é mais que ninguém. Ninguém é mais que ninguém. O meu avô, ele me ensinou uma coisa assim, né? Onde ele ia, ele falava assim, eu sou o Durval. Ele não falou, eu sou o pai do Durval. Ele é reconhecido pelas ações dele. E eu aprendi também com o seu flecha certeira. Quem é, não precisa falar que é. Quem tem, não precisa falar que tem. As suas ações e atitudes dirão quem você é. Respeito se conquista, não se impõe. Não se impõe. Não se impõe por ordens, não se impõe através de vídeos, ou através de curso, ou através de qualquer outra coisa. Respeito se conquista. Por quem você é e pelas suas atitudes. Então, dito isso, hierarquia existe dentro do terreiro. E ela deve ser seguida. Mesmo no terreiro que não tem a graduação dos ombros, que nem nós temos, que não existe uma graduação, mas existe o pai e a mãe de santo. E você tem que obedecer. Se você não quer obedecer seu pai e sua mãe de santo, a porta da rua é a serventia da casa. Se você não segue a doutrina da sua casa, a porta da rua é a serventia. Porque não adianta nada você estar no terreiro também discutindo com teu pai de santo, com tua mãe de santo. Isso eu acho uma falta de respeito. Acho uma falta de respeito. E sim, respeito demais minha mãe de santo. E se minha mãe de santo falar, para, eu paro. Se minha mãe de santo chegar e falar, chega com isso, chega para mim com isso. Porque acima de tudo, para mim está primeiro o respeito que eu tenho com a minha mãe de santo. Para ser um bom pai, eu tenho que primeiro ser um bom filho. Espero que eu tenha respondido a pergunta dentro do que é a hierarquia e como funciona no meu terreiro. Funciona assim. Nós temos graus nos ombros e esses graus são reconhecidos. Mas isso cabe à nossa doutrina, à nossa raiz. Agora, num terreiro que não tem os graus, tem lá o pai e a mãe. Você tem que respeitar. Ah, e tem os médiuns mais velhos? Respeita os médiuns mais velhos. E os médiuns mais velhos têm que respeitar os médiuns mais novos. Que os médiuns mais novos é a continuidade. É simples. É simples assim. Não existe fórmula, gente. Não existe fórmulas que vai melhorar a Umbanda. Não existe métodos que vai melhorar a Umbanda. Não existe. O que existe é a ação. A ação, a doutrina, educação, disciplina dentro do terreiro. Isso vai melhorar a Umbanda. A educação mediúnica. Isso vai melhorar a mediunidade e melhorar dentro do terreiro. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. E assiste esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Fala como ser membro do nosso canal. Axé! E aí E aí E aí E aí E aí